Amigos, o Grêmio chegou no limite. A hora da decolagem não é na 19ª rodada. A hora da decolagem é agora, quarta-feira, contra o Botafogo. Se não decolar, podem colocar no piloto automático e esperar pelo final do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Darcy Filho, venha pra cá. O Grêmio, através do seu treinador Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, disse o seguinte, que a 19ª rodada é aquela que será o ponto definitivo para que o Grêmio marque a sua decolagem no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Grêmio não pode esperar mais, decorrente exatamente do último resultado após aquela afirmação feita pelo treinador. E os problemas do Grêmio não são de contratação, não, não. Os problemas do Grêmio são de administração, de saber resolver os problemas do futebol de forma administrativa. Por exemplo, vamos olhar, o Grêmio não precisa fazer contratações? Os grandes momentos do Grêmio foram obtidos com jogadores sem contratações mirabolantes, extraordinárias, empolgantes, que lotaram a aeroporto? Não, não. Estas, em sua maioria, não deram resultado. E aquelas que chegaram de uma forma decisiva e definitiva para a equipe, através da qualidade desses atletas, eles não chegaram lotando a aeroporto. Eles chegaram e se firmaram como atletas. São os casos do Maicon, do Kahneman e do Jeromel. Mas vamos aos nomes que saíram de dentro do Grêmio para que o Grêmio formasse uma grande equipe, com este mesmo treinador que também tem a formação caseira, o Renato também tem a formação gremista. Então o Grêmio, com vários jogadores vindos da base, conseguiu formar várias equipes ao longo deste período. O Renato, por exemplo, ele a cada seis meses até o ano passado, ele montava um meio de campo diferente e montava com sucesso, com estes meninos que em seguida estarei enumerando que chegaram aí para resolver os problemas do Grêmio, vindos da base e recebendo dele a oportunidade. Alguns até por lesão, outros por desistência dos titulares e algumas negociações que o Grêmio andou fazendo, se vendo livre de alguns jogadores que chegavam de fora e não corresponderam. Tomem nota, pelo menos 11 atletas neste período em que o Renato está no Grêmio vieram da base. Eu devo ter esquecido aí uns cinco ou seis, mas prestem atenção. O Jean-Pierre, o Pedro Rocha, o Pepe, o Luan, o Alex Teres, o Joilson, o Wallace, o Everton, o Ramiro, o Marcelo Groi, o Matheus Henrique, jogadores vindos da base. Alguns até tiveram uma passagem muito rápida pela base sem a formação gremista, mas o objetivo era lá e de lá eles saíram para o time titular. E o Renato provou que com estes jogadores vindos da base, com esta passagem pela base, ele conseguiu formar várias boas equipes. E se reforçou muito pouco com os jogadores cascudos, como ele diz. Esses cascudos que chegaram aqui, em sua maioria, não corresponderam. Então o que acontece hoje? Hoje é o seguinte, se o Grêmio não passar pelo Botafogo, a direção pode colocar a equipe no piloto automático, porque não precisará mais de treinador, não precisará mais de dirigente do futebol, até porque não tem nem acompanhado a delegação, e o presidente precisa nem descer no vestiário. Porque o Grêmio daqui para frente será uma equipe que precisará vencer todos os jogos. E para que isto ocorra, não dependerá da participação de um treinador. Coloca um auxiliar de treinador, coloca um aprendiz de treinador, coloca um aprendiz de dirigente, tem vários lá, não alterará em nada o departamento de futebol. Coloque um treinador que não diga o seguinte, olha, só chega aqui quem eu quiser que fique no futebol. Não, o Grêmio precisa tomar um outro rumo. Chegou, é hora de passar pelo Botafogo ou desistir, porque o campeonato brasileiro, o título não chega mais. A possibilidade de ficar entre os quatro primeiros não chega mais. O campeonato do Grêmio agora é se colocar no campeonato brasileiro no topo da segunda página, é lá mesmo, é lá mesmo. E tira treinador, não tira, não interessa. Coloca no piloto automático e vai à luta, porque o Grêmio fará muito mais bonito no campeonato brasileiro. E todos que estão no futebol se afastem, todos, inclusive o presidente. Um abraço.